Vou convidar uma pessoa para vir aqui na frente, Fábio Macedo, vem cá Fábio Macedo. Eu quero que você fique, não precisa dar microfone para ele não, está tudo de boa, porque se você der microfone na mão dele, ele vai querer pregar e falar tudo, ele adora falar aqui. Amém? Ah, então está bom. Ô Fábio, eu quero que você pense comigo, que eu estiver falando para ele, você traga o pensamento para você, para a sua vida. Já teve algum momento em que você em uma oração pediu para Deus, para Deus te livrar de alguma situação difícil? Sim. Já teve algum momento em que você fez uma oração para Deus, pedindo para Deus trazer para você um novo tempo, com novas oportunidades? Sim, pastor. Já teve algum momento em que você pediu para Deus, Deus me abençoa, traz uma bênção grande para a minha vida, porque eu estou precisando da sua bênção? Sim. E vocês, quantos aqui já fizeram uma oração pedindo para Deus te livrar de alguma cilada, de alguma enrascada? Levante a mão. Já pediu para Deus te abençoar em algum projeto? Sim ou não? Então escuta o que acontece, olha para cá. Fábio, chega um pouquinho para trás aqui. Imagina o seguinte, está vendo essa caixa aqui com essa bateria? Essa caixa com essa bateria, ela representa uma série de encrencas na sua vida, um monte de problema que você está passando. Uma série de situações que te aprisionam, te faz sofrer. E você começa a orar e falar, Deus me livra disso, Deus traz para mim um novo tempo, Deus me abençoa. Quando você clama, Deus envia um anjo e ele começa a te livrar disso de maneira processual. É assim, olha, anda um pouquinho, Fábio. Você começa a aclamar e a pedir, e Deus vai trazendo para você a bênção e o livramento, assim ó, ó, processual. O que ocorre é que muitas pessoas não entendem que a bênção de Deus, na maioria das vezes, ela é um processo. Existem coisas que Deus faz de maneira instantânea, e eu já tive várias situações como essa. São coisas que você pede para Deus hoje e amanhã acontece, Deus faz isso também, mas na maioria das vezes, é processual. Então, você vai pedindo ó, Deus me abençoa, Deus me dá livramento e Deus está... Lembra, isso aqui é encrenca toda, isso aqui é o problema. Isso aqui é tudo que você está passando de problema, e se você olhar, você já se afastou um pouco, ainda não se afastou tanto, mas já se afastou um pouco. E olha o que que acontece, no momento em que você está caminhando mais um pouquinho, vem de repente algumas batalhas aqui na mente, e algumas tentações que te fazem querer olhar para trás. Dá uma olhadinha lá atrás. Sabe porquê? Ele tinha aqui ó, a bateria, que ele era apaixonado em tocar bateria. No meio dessa confusão toda, no meio dessa problemática toda, tinha uma coisinha boa que ele gostava, que é a bateria. E ele está saindo daqueles problemas, mas ao mesmo tempo, ele está sentindo saudade da bateria. Então, ele estava andando para frente, mas de vez em quando, dá uma olhadinha para trás. Vai um pouco para frente, mas ao mesmo tempo, você olha para trás. Então, ele parece que andou, mas não andou, porque ele ficou olhando para trás. Meus amados irmãos, isso é o que tem acontecido com muitas pessoas hoje. Deus está trazendo para você um livramento. Você pediu para Deus, para trazer você para um novo tempo na sua vida. E ele começou o processo. Deus começou o processo. O processo ainda não se concretizou. E porque não se concretizou, você está sendo tentado a olhar para trás. Isso é um perigo. E eu quero falar sobre isso. Porque o que eu vou falar aqui hoje, prestem bastante atenção. Eu não tenho dúvida. O que eu vou falar aqui hoje, é uma resposta que Deus está dando para a oração que alguns de vocês fizeram. É uma orientação diretamente do trono de Deus. Para algumas pessoas que estão aqui essa noite. Você quer ouvir essa palavra? Dê um aplauso pela vida do bonitão ali. Vamos ler o texto. Da palavra de Deus que está em Gênesis capítulo 19, verso 24. Gênesis capítulo 19, verso 24. A palavra diz assim. Então o Senhor fez chover fogo e enxofre dos céus sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu aquelas cidades e toda a planície com todos os habitantes da cidade e a vegetação que crescia no solo. A mulher de Ló, porém, olhou para trás e se transformou em uma coluna de sal. A mulher de Ló olhou para trás e se transformou em uma coluna de sal. Coloque a mão no seu coração, feche os olhos e vamos orar mais uma vez. Pai, de infinito amor, graça e misericórdia. Esse é o momento da sua palavra e nós honramos ao Senhor e honramos a sua palavra. Por isso lhe pedimos, fala conosco, Pai. Traz resposta e direção para a nossa vida e me usa como um canal, como um instrumento em tuas mãos a transmitir sua palavra. De modo que o seu nome seja glorificado aqui nesse lugar. Se você concorda com a sua oração, diga amém. Aproveite o embalo e diga glória a Deus. Irmãos, esse texto conta a famosa história da mulher de Ló. Que se transformou em uma estátua de sal. Por não obedecer uma direção que Deus havia dado para ela não olhar para trás. O que aconteceu com a mulher de Ló, está se repetindo na vida de muitas pessoas hoje. Deus, Ele respondeu a uma oração sua. Você fez uma oração e pediu, Deus me livra disso. Deus, por favor, traz um novo tempo para mim. E Deus começou a trabalhar isso na sua vida. Só que Ele disse, eu vou trabalhar isso e você não pode olhar para trás. O que aconteceu com a mulher de Ló, está se repetindo. Deus te livrou de algumas situações. E você está querendo olhar para trás daquilo que Deus um dia te livrou. Meus irmãos. Deus queria destruir Sodoma e Gomorra porque era uma cidade terrível. Você olha o que acontece hoje no Brasil e no mundo. Com relação a certas atrocidades. Em Sodoma e Gomorra o negócio era pior do que a gente vê hoje, que a gente fica abismado. Era muito pior do que acontece. E Abraão, ele sabia que Deus iria destruir Sodoma e Gomorra pela atrocidade que essa cidade estava cometendo. Só para você ter uma ideia, Deus envia anjos para essa cidade. Os homens eram tão terríveis que eles queriam transar com os anjos. Para você ver o tamanho da atrocidade que acontecia. Deus iria destruir Sodoma e Gomorra. Abraão sabia que o seu sobrinho estava lá. Ele intercede a Deus pela vida de Ló, do seu sobrinho Ló e pela sua família. E quando Abraão intercede, Deus envia anjos para salvar Ló e a sua família. E diz, olha eu vou destruir a cidade. Eu quero que vocês sigam a minha orientação. Para vocês não serem destruídos junto com a cidade. Corram e não olhem para trás. Mas, através da intercessão de Abraão, Deus envia o socorro para Ló. Existem alguns de vocês que estão aqui e Deus enviou para você o socorro, não foi nem pela sua oração. Foi pela intercessão de alguém que te ama e que está orando por você. Aí você saiu de uma cilada, não foi nem pela sua oração. Foi pela oração de alguém que intercedeu por você. Deus proporcionou para você livramento, só que começou o processo. E o processo, ele ainda não é o final. Porque ainda não é o final, o diabo vai te tentar para fazer você olhar para trás. E acontecer com você exatamente o que aconteceu com a mulher de Ló. Meus irmãos, nós estamos sendo constantemente tentados como a mulher de Ló foi para olhar para trás. E eu quero tirar aqui as vendas dos seus olhos para que você possa enxergar. Quais são as armadilhas que o inimigo está preparando na sua frente para fazer você olhar para trás. E você abrir o seu olho para não acontecer com você o que aconteceu com ela. Quais são as armadilhas que o inimigo prepara aqui na nossa mente? Primeiro, saudades do passado. A mulher de Ló começa a correr junto com a sua família para sair da cidade. Ló e os seus círios estão olhando para frente e avançando. Mas de repente ela para. E ela para por quê? Ela começou a sentir saudade das coisinhas que estavam lá atrás. Ela começou a sentir saudade da bateria. Deus está te livrando da morte. Deus está te livrando da dor e do sofrimento. E você está com saudade do que vai ficar lá atrás? Pense se isso está acontecendo com você, meu irmão. Deus te tirou de um lugar que estava te fazendo mal. Estava fazendo você sofrer. Foi Deus quem te tirou de lá. E agora você está com saudade de querer voltar para lá? Deus tirou algumas pessoas da sua vida. Estavam te fazendo sofrer. Algumas pessoas estavam te fazendo mal. Deus arrancou. Porque Ele viu o seu sofrimento, meu irmão. E agora você está querendo olhar para trás porque você está com saudade de sofrer de novo o que você sofria. É isso mesmo? Fala para mim. O que fez a mulher de Ló olhar para trás foi a tentação da saudade. Quando você olha o povo que foi liberto de 400 anos de escravidão. Meus irmãos, 400 anos de escravidão no Egito. Então eles começam a clamar e a dizer, Deus eu não aguento mais. Nós não aguentamos mais sofrer. Igual alguns de vocês aqui já clamaram. Estão clamando, eu não aguento mais. Eu não estou mais aguentando. Deus levanta Moisés. Deus começa a fazer sinais no Egito. Deus liberta o povo da escravidão. E eles estão no processo em direção à terra prometida. Quando eles estão no processo, no meio do caminho. Eles começam a reclamar. E diz a Bíblia que eles dizem, nós temos saudade dos pepinos e das cebolas que nós comíamos no Egito. A coisa é tão maligna que eles foram sentir saudade de comer pepino e cebola, irmão. Podia sentir saudade pelo menos de comer picanha, né? Você quer pepino? Eu não quero pepino. Eles sentiram saudade de pepino. Mas isso não é muito diferente do que está hoje, não. Tem gente que estava num pepinaço. Deus arrancou você de um pepino que você estava na vida. E você está com saudade de voltar para esse pepino, meu irmão. Olhar para trás. A segunda coisa que nos tenta a olhar para trás é o apego às coisas materiais. Pense comigo. A mulher é de Ló. Ló correu. Os filhos correu. A mulher correu. E ela começa a pensar. Mas e minha casinha? Eu construí tanto, tudo com tanto isso. Mas tudo que eu construí. Mas vai ficar aquilo lá para trás. Ô meu irmão. Deus está salvando a sua vida da derrota total. E você está apegado a coisas materiais. Deus está salvando o seu casamento de ser destruído. E você está com o seu coração apegado a coisas materiais. Deus está livrando a sua alma do inferno. E você está apegado a coisas materiais, meu irmão. Sabe o que faz as pessoas olharem para trás? Apego. A coisas materiais. Quer viver os planos de Deus para a sua vida sem olhar para trás? Desapega, meu irmão. Fala para o seu vizinho. Desapega. 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 Porque o apego a coisas materiais pode fazer a sua alma ir para o inferno. O apego às coisas materiais pode destruir o que de mais precioso Deus te deu. Que é a sua família e o futuro dos seus filhos. A terceira tentação que vem na nossa mente para nos fazer olhar para trás é a tentação de não querer enfrentar os desafios que aparecem na jornada para um novo tempo. Você está pedindo para Deus um novo tempo? Você está pedindo para Deus coisas maiores? É óbvio que vai se levantar desafios, irmão. Não tem para onde correr. Você está pedindo, Deus faz algo grande na minha vida. Deus, eu quero experiências com o Senhor. Você pede, eu peço. E sabe o que eu me preparo? Porque eu sei que com as experiências que eu peço para o Senhor vão vir desafios que eu nunca enfrentei antes. Vão vir problemas que eu não lidei com esses problemas antes e não conheço. Isso faz parte dos nossos desafios. Agora, na hora que se levantarem os problemas, na hora que aparecerem os desafios, eu não posso querer desistir. Ah, eu não imaginava que era assim. Eu não imaginava que era essa luta toda. Mas você não pediu para Deus um novo tempo, irmão? Você não orou pedindo para Deus coisas maiores? Não foi você que pediu? No meio do pacote das coisas maiores, vem os desafios que envolvem essas coisas maiores. Na hora que os desafios aparecerem, eu não vou pensar em olhar para trás, muito pelo contrário. Eu vou olhar para os desafios e eu vou dizer, eu vou encarar você em nome do Senhor dos Exércitos. Porque maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Eu vou encarar você em nome do Senhor dos Exércitos. Porque a Bíblia diz que agindo Deus, ninguém pode impedir. Eu vou enfrentar os desafios. Eu não vou olhar para trás. Eu vou reagir às lutas que estão se levantando. Eu não vou olhar para trás. Você está entendendo, meu irmão? É tentador. Os desafios aparecem. Ah, vou desistir. Quantas vezes você já desistiu? Você pediu para Deus, me dá uma oportunidade. Deus criou para você a oportunidade. Deus abre essa porta para mim, Deus abre a porta. E no meio da oportunidade, no meio da porta, aparecem desafios. Aí, toda vez na sua vida é assim. Na hora que se levantam os desafios, ah, vou desistir. Na hora que se levantam os problemas, ah, isso não é para mim não. Sempre, sempre é assim na sua vida. A quarta tentação, irmãos, que nós passamos, é a tentação que vem junto com o cansaço. Você está com tantas lutas. Você está enfrentando tantas pressões que você se cansa. Você está cansado e diz assim, ah, é melhor eu desistir. É melhor eu largar tudo porque eu não aguento mais. Eu estou cansada, pastor. Eu estou cansado. É melhor eu parar. Eu vou parar com tudo. Como assim, irmão? O cansaço faz parte. E a melhor decisão para tomar com o cansaço não é olhar para trás. Mas é você ter atitudes que vão te ajudar a superar o cansaço. É você aplicar estratégias que vão te ajudar a vencer o cansaço. E não olhar para trás. Não é olhar para trás que vai resolver o seu problema. Mas é você aplicar estratégias que te ajudam no cansaço. Eu não estou dizendo que é mentira, que nós não temos cansaço. Eu canso. Mas eu tenho que aplicar estratégias. Para não olhar para trás. Exemplo. Eu gosto muito de correr. Eu gosto muito de pedalar. Eu faço bastante atividade física. Estou levando minha esposa para isso. Aleluia. As minhas filhas também. Então, eu boto na cabeça assim. Hoje eu vou pedalar 40 quilômetros. Eu boto na cabeça assim. Quando chega em 15 para 20. A minha mente já está bem assim. Está cansado. Volta para casa. Em casa tem aquele ovinho frito. Com mamãozinho. Você vai desfrutar da maravilha. Não precisa de 40. Volta para casa. Querendo fazer eu olhar para trás. Mas eu aplico uma estratégia. Sabe qual é a estratégia que eu aplico? Se eu botei na cabeça que eu desafio a 40. E quando chegou a 15 e a 20. Eu comecei a cansar. A perna começou a doer. A cabeça começou a falar para eu recuar. Eu falo bem assim para a minha cabeça. Espera aí. Anda só mais um pouquinho até aquele carro ali. Aí eu vou. E quando chega no carro. Não. Só mais um pouquinho. Até aquela esquina lá. Só mais um pouquinho. Até o pós. E quando vai ver. De pouquinho em pouquinho. Eu cheguei a 40 quilômetros. Diga aleluia. Qual é a estratégia que eu quero ensinar para você? A sua mente está falando. Desiste. Você não aguenta mais. Engana a sua mente. E fala bem assim. Só mais um pouquinho. Só mais uma semana. Aí daqui a uma semana. Você não aguenta mais. Só mais 10 dias. 10 dias. Aí depois. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Quando vai ver. Você está balançando a bandeira da vitória. Diga para o seu vizinho. Mais um pouquinho irmão. Só mais um pouquinho. Fala para ele. Só mais um pouquinho. Aguenta só mais um pouquinho. E além de aplicar a estratégia. Eu procuro avaliar o que me traz cansaço. Que é desnecessário. Por exemplo. Você está querendo olhar para trás. Porque você está cansado. A primeira coisa que você precisa fazer. Feijão com arroz. Regra básica. Busque a Deus para renovar as suas forças. Olha o que a Bíblia diz em Isaías 40, 31. Mais os que esperam no Senhor. Renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fadigarão. Renove as suas forças em Deus irmão. Busque a Deus todos os dias. Você está cansado? Você está cansada? Mas você ora a Deus todos os dias? Você busca pelo renovo de Deus todos os dias em oração? É muito melhor você buscar a Deus do que olhar para trás e desistir. Busca a Deus e fala. Deus renova meu ânimo. Deus renova as minhas forças. Quantas e quantas vezes eu faço esse tipo de oração? Deus me renova. De mim mesmo eu não estou aguentando. Deus me renova. Quantas e quantas vezes? Irmão, hoje eu estou aqui no quarto culto. E eu viajei a madrugada inteira. Ontem eu preguei. De manhã, de tarde e de noite. Em Vitória. No Espírito Santo. Acabou o culto. Pastor, normalmente é assim. Vamos comer uma coisinha? Ah, vamos. A gente quer fazer à vontade. Meia noite e meia, a hora que eu saí do restaurante para começar a tentar dormir quando chegar no hotel. Quatro horas levantar para pegar o voo, para chegar aqui e pregar. Quarto culto. Pastor, como é que você aguenta? É porque eu renovo as minhas forças no Senhor. É porque eu renovo as minhas forças no Senhor. Você está cansado? Renova as suas forças em Deus. Segunda coisa. Você quer superar o cansaço para não olhar para trás? Então avalie os pesos desnecessários que você está carregando. Sabe por que algumas pessoas estão cansadas? Porque você está carregando um peso que Deus não mandou você carregar. Você está querendo assumir responsabilidade que não é sua. Você está trazendo para você um peso que as outras pessoas adquiriram para elas. E você está botando o peso delas nas suas costas. Aí você está dizendo, Deus eu não aguento mais. Você está querendo olhar para trás porque você está carregando um peso que nem é seu. Não é seu. Não foi você que arrumou esse problema. Não foi você que arrumou esse pepino. Você está botando ele nas suas costas. É por isso que você está cansado. Aí o que envolve o seu. O que Deus mandou você carregar. O que Deus mandou você fazer. Você está querendo olhar para trás. Porque está carregando um peso que não deveria. Então avalie o peso desnecessário. E abandona ele. E a terceira coisa que nós precisamos fazer se queremos vencer o cansaço. É esteja conectado com gente que pode te ajudar. Porque quando você está cansado, meu irmão, e você tem gente boa do seu lado. As pessoas pegam na sua mão e falam, você não vai desistir não. Bora que eu vou junto com você. Você não vai parar coisa nenhuma. Vamos embora que eu vou te ajudar. É isso que é o maravilhoso de você ter gente boa do seu lado. A propósito, olha para a direita e para a esquerda e vê se essa pessoa que está do seu lado é gente boa ou se é gente ruim. Se for gente boa, diga, fica comigo e eu não te largo por nada. Fica comigo que eu não te largo por nada. Aleluia. Você entendeu? Aí te ajuda. Estou cansado. Muitas vezes eu estou cansado. Então alguém vem e fala, vamos junto, pastor. Estamos juntos. Não, deixa que eu resolva essas coisas aqui. Agora, deixa eu te falar uma coisa, irmão. Se nós não conseguirmos vencer essas tentações que nos fazem querer olhar para trás, a gente sofre consequências terríveis. Eu preciso que você saiba das consequências porque pode ser que uma dessas consequências você está começando a sofrer ela agora. E Deus trouxe você aqui para te dizer Acorda! Não olha para trás! Olha para frente! Porque em algum momento você pode ter começado a olhar para trás e está começando a sofrer as consequências. E Deus te ama tanto que Ele trouxe você aqui essa noite para você ouvir a instrução dEle. Quais as consequências de uma pessoa que ela olha para trás? Primeiro, morte espiritual. Irmãos, a mulher de Ló literalmente morreu. O coração, quando ela vira uma estátua de sal, o coração dela parou de bater. Ela parou de respirar. Essa mulher morreu. Quando uma pessoa olha para trás, ela morre espiritualmente, meu irmão. E eu já vi, são 25 anos como pastor. Eu já vi pessoas de Deus. Pessoas morrerem espiritualmente porque olharam para trás. Eu já vi pessoas com um lindo chamado aqui, na área da adoração. Pessoas que pregavam a palavra. Pessoas que eram lindos. Talvez você está aí e você fala, você passou, como é que pode? Uma pessoa que era tão envolvida, hoje eu não estou vendo ela fora, no mundo. A pessoa que eu vi é tão envolvida, hoje está lá, está bebendo cachaça, está no mundão. Passou, como é que pode? É porque essa pessoa olhou para trás. Então ela morreu espiritualmente. A Bíblia diz que um abismo, ele leva a outro abismo. E olha o que eu já vi acontecer muitas vezes aqui, Caju, Cleiton. Já vi acontecer muitas e muitas vezes, não foram poucas. Pessoas que estavam trabalhando e servindo em algum ministério, servindo aqui, na mídia, liderando uma célula, servindo no louvor, servindo na área que Deus chamou ela para servir. Aí ela começa a enfrentar problemas, desafios. Porque existem problemas e desafios. Você pode dizer um amém sobre isso? Ou você está iludindo, achando que tudo é as mil maravilhas? Sabe de nada, inocente. Tem problemas. E quando começa a enfrentar problemas, ah, eu não quero mais saber de nada. Ô, pastor, é, eu queria largar. Vou largar, vou largar. Ah, Deus te chamou para fazer alguma coisa, você vai largar? É, não, vou largar tudo, eu não quero, não, eu estou apurriando minha paciência. Aí sabe o que eu vi? A pessoa largou uma coisa que Deus chamou ela para fazer. Ela era frequente no culto, direto. Sempre frequente. Ela, quando ela largou, ela começou a enfrentar outro abismo, porque a frequência dela, que era máxima, agora começa a ser uma vez ou outra. Então, uma vez ou outra, ela vem na igreja. Vinha direto. Agora é uma vez ou outra. E não para por aí. Um abismo leva a outro abismo. Aquele espaço que era, que ela se envolvia com as coisas da obra de Deus, da igreja, ela começa agora a tomar esse espaço com amigos do passado que ela se envolvia. e ela começa a se envolver com essa galera novamente. Mas um abismo leva a outro abismo. Ela não só se envolve, ela começa a frequentar os ambientes que essas pessoas frequentam. E daqui a pouco, ela começa a fazer o que ela fazia no passado, que é o que essas pessoas fazem. Ela começa a ir para a balada, ela começa a beber de novo, ela começa a usar drogas, e quando vai ver, a pessoa morreu espiritualmente. Como começou isso, pastor? Ó, uma olhadinha para trás. Uma olhadinha para trás. Se você está aqui essa noite, meu irmão, e o diabo tem colocado na sua cabeça de você entregar o que Deus te chamou, você para fazer. Saiba, Deus está te avisando, não olhe para trás. Não olhe para trás. A segunda consequência de uma pessoa que olha para trás, é a paralisia na vida. Ela se transformou em uma estátua de sal. Dizem alguns historiadores, um dos mais conhecidos, Flávio José, de que foi literal. Ela se transformou mesmo, era uma estátua de sal. Tanto que Jesus, lá na frente, vem falar para os seus discípulos, olha, lembrem-se da mulher de Jó, da mulher de Ló. porque a estátua ficou lá. Paralisia. Se você olha para trás, você paralisa tudo aquilo que Deus um dia planejou para você. Pense, se você não está com as áreas importantes da sua vida travada, tudo parou, irmão. Será que tudo isso parou porque você foi dar uma olhadinha para trás? Será que tudo isso parou porque em algum momento você pensou e só pensou em querer voltar lá para trás para fazer o que você fazia no passado? Aí como sinal, Deus começa a fazer as coisas travar para ver se você acorda e fala, não volta para lá. Não volta, não olha para trás. Eu não sei porque está tenso aqui hoje, digam aleluia, por favor, meu irmão. A outra consequência é que a pessoa volta a ser escrava. Quando o povo, eles começam a reclamar do que eles estavam passando no deserto, eles queriam, era no fundo, no fundo, voltar a ser escravo. você quer como consequência voltar a ser escravo? Como consequência você quer voltar a sofrer o que você sofria nas drogas, o seu dinheiro indo embora, a sua família sofrendo. Você quer voltar a ser escravo de uma situação? irmão, Não. meu irmão, existem pessoas que sofreram, eram escravas sentimentalmente de alguém. Você estava escrava sentimentalmente, Deus te livrou dessa provação. E você está querendo voltar a ser escrava, meu irmão. Minha irmã, você quer voltar a ser escrava? Você apanhava, você sofria, e você quer voltar para ser escravo? É isso que você quer voltar a ser? Meu irmão, você quer voltar à escravidão que você vivia no passado? Então, não olha para trás. Se você não quer voltar para a escravidão, não olhe para trás. A quinta consequência, a quarta, é a perda do foco do nosso chamado. Filipenses, capítulo 3, versículo de número 13, o apóstolo Paulo, ele fala um pouco sobre isso. Ele diz da tentação que ele estava sofrendo de querer olhar para trás, mas ele não olha porque ele tem foco. Ele está com foco, ele não quer perder o chamado que Deus um dia fez para ele. Meu irmão, Deus tirou você de onde tirou porque ele tem um propósito para a sua vida. Existe um chamado para você e você não pode perder. Você não pode olhar para trás para perder o chamado. Olha o que o apóstolo Paulo diz, Filipenses 3, 13. Irmãos, eu não penso que eu mesmo já tenha alcançado. Ele está falando com os irmãos que ele está no processo e ainda não cheguei no final. Eu estou no meio do processo, eu ainda não alcancei, eu estou no processo, mas uma coisa eu faço e é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, esquecendo do que está lá atrás, eu vou olhar para frente e vou prosseguir para o alvo. Ele diz, eu não vou olhar para trás, eu vou prosseguir para o alvo, eu não vou ficar amarrado no passado, eu vou prosseguir para o alvo e eu acredito que é a mesma coisa que nós temos que fazer, é olhar para frente, prosseguir para o alvo, é olhar para frente, prosseguir para o alvo, nada de ficar amarrado às coisas do passado, meu irmão. porque senão a gente perde o chamado. E por último, a consequência e essa é muito séria, de uma pessoa que olhou para trás, ela perder o desfrute do reino de Deus, preste atenção nisso, Lucas capítulo 9 versículo de número 62, olha esse texto, essa palavra de Jesus para os seus discípulos, Jesus fala bem assim, ninguém que põe a mão no arado e olhe para trás, está apto para entrar no reino de Deus, Jesus diz para os seus discípulos e para três pessoas que estavam perguntando se eles poderiam segui-lo, Jesus falou, se um dia vocês colocarem a mão no arado, não pode olhar para trás, porque senão vocês não estão aptos a entrar no reino de Deus. Quem são essas três pessoas que estão conversando com Jesus para ele dar essa resposta? Uma delas foi um rico, o jovem rico, ele fala para Jesus assim, Jesus, tudo que a lei manda fazer, eu faço, o que eu preciso fazer para te seguir e estar do seu lado? Jesus falou para ele assim, olha, venda todos os seus bens, pegue todas as suas riquezas e dê ela para os pobres, porque quando você der todas as suas riquezas, aí você pode me seguir, o que a Bíblia diz que esse jovem faz? Ele dá, vende as riquezas dele toda e dá? Ele faz isso? Ele se entristeceu. O segundo, ele pergunta para Jesus assim, Jesus, eu gostaria de te seguir, mas antes de te seguir, eu preciso de esperar meu pai morrer, eu tenho que enterrar meu pai primeiro, depois que eu enterrar meu pai, eu te sigo, pode ser? E Jesus, deixe os mortos enterrarem os seus mortos. E o terceiro, ele fala para Jesus, Jesus, eu queria muito te seguir, mas deixa eu me despedir da minha família, depois que eu me despedir da minha família, eu vou te seguir. Aí é para esse que Jesus fala isso, ninguém que um dia põe a mão no arado e olha para trás, está apto para entrar no reino de Deus. Pastor, o que quer dizer isso? Deus é contra a riqueza? Deus é contra a família? Não. O que aconteceu aqui é Jesus provando se o amor dessas pessoas era maior as riquezas e a família do que o amor a Ele. Era isso que Jesus estava provando. Porque se você amar as riquezas mais do que você ama a Deus, na hora que você for colocado à prova, você olha para trás, perde Deus e fica com as riquezas. Se a sua família, o amor à sua família for maior do que o amor que você tem a Deus, o dia que a sua família falar para você largar a Deus, você larga a Deus e você fica com a sua família. É por isso que é radical esse texto. Aquele que um dia coloca a mão no arado, ele não pode olhar para trás, porque se ele olhar, ele não está apto a entrar no reino de Deus. Isso é tão sério, irmão? E acontece, eu quero dizer para você que acontece provas como essa da riqueza ser colocada assim, entre nós e Deus e a família entre nós e Deus isso acontece e nós precisamos nos posicionar para não olhar para trás. Aconteceu comigo, logo que eu converti, eu já contei isso aqui algumas vezes, a minha mãe que me ama muito, a minha mãe logo que eu converti e eu estava envolvido na obra, aqui ó, trabalhando, só queria saber de servir a Deus, buscar a presença de Deus, orar de madrugada, ler a Bíblia, trabalhar para fazer visita, era o que eu queria. A minha mãe crente que me levou para a igreja, um dia eu chego em casa e ela fala assim, meu filho, você não acha que você está muito fanático com esse negócio de igreja, não? Na sua idade você tinha que sair com alguns amigos, você dá um tempo um pouco com esse negócio de igreja, você está muito, quem foi que falou isso para mim, meus irmãos? A minha mamãe. Imagina se com a fala da minha mãe que me ama e que eu amo, se eu escuto a fala dela e olho para trás para querer curtir a vida com os meus amigos da minha idade, diminuísse a pressão que eu estava de envolvimento com a obra, meus irmãos, eu estaria aqui hoje, com certeza não. Então, o dia que alguém da sua família colocar uma pressão para você olhar para trás, esse é o dia que Deus vai te provar. Esse é o dia que Deus vai te provar para ver se você está apto para desfrutar do reino de Deus ou não. Resumindo a palavra, meu amado e minha amada irmã, pelo amor de Deus, não olhe para trás. Que benção, meu querido, que você recebeu essa palavra abençoada. Eu tenho certeza que Deus direcionou a sua vida de maneira especial, dando orientação e estratégias para você aplicar no dia a dia. Agora, eu quero passar mais uma instrução poderosa para você. a Bíblia diz de que a oração de um justo ela pode muito em seus efeitos. E é por isso que todos os dias, todos os dias de segunda a segunda, eu tenho feito uma oração às cinco horas da manhã no meu canal do YouTube, Bruno Monteiro. E eu quero deixar isso como uma instrução do Senhor para você. Venha junto comigo orar às cinco horas da manhã. Eu tenho um grupo no WhatsApp onde eu notifico todo mundo que quer participar dessa oração. É só você clicar no link que vai estar aqui na descrição desse vídeo e aí você entra no grupo e todos os dias eu te informo sobre a oração das cinco. Deus abençoe você poderosamente e eu te espero amanhã. E aí E aí E aí E aí